Fala galera, aqui o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo de Among Us E hoje galera, jogando aqui no Mira HQ, a gente vai fazer o seguinte desafio pra mim, ok? Eu não avisei a galera, então a galera não sabe disso O que eu vou fazer? Eu vou terminar as minhas tasks, tudo normalzinho, o mais rápido possível E eu vou jogar só nos sensores, do mesmo jeito que eu joguei lá no outro mapa Só nas câmeras, né? Terminei as minhas tasks e joguei só nas câmeras Esse aqui eu vou jogar só nos sensores, ok? Eu quero ver se eu vou conseguir encontrar aí algum impostor, né? Então, vamos lá É perigoso de eu errar a pessoa, se eu quiser reportar alguma coisa Porque a galera pode suspeitar de mim, entendeu? Porém, como eu vou ficar só nos sensores, pode ser que eles reparem que eu só vou ficar basicamente lá, não vou sair Então, eu acabo sendo o inocente pra eles, né? Espero não morrer agora pelo verde claro, porque eu não sei se é ele ou não Não, tem mais gente aqui, ok Tô seguro, tô seguro Então, o mais rápido possível aqui Parece um speedrun aqui de Among Us Que eu tô tentando fazer o mais rápido possível As missões, ok? As tasks Pra eu ir correndo lá pro... opa, não é aqui Lá pro... pros sensores Vamos regar as plantas aqui Foi Eu tenho aqui, acho que uma fiação pra fazer aqui E depois reator Deixa eu ver como que tá Beleza, aqui é o último da... Ah, quase, quase Corpo do preto, quem que reportou? O amarelo Onde quem? Vamos começar aqui pelo onde quem? Corpo no Mad Bay Caramba, no Mad Bay É, já é do lado ali do... Olha lá, vi uma tubulação abrindo o Mad Bay Não é o rosa Ninguém por perto Ó, lembrando, galera É... eu prefiro jogar assim Ficar muito vendo quem que é inocente Então, ainda mais nesse mapa Porque eu prefiro esse mapa, né? Porque... a galera tem... Não é todo mundo que consegue provar a sua inocência Pra mim, o jogo fica mais divertido desse jeito Do que todo mundo provar a inocência A gente já saber quem que é o impostor Gosto que o impostor tenha espaço aí Pra ele poder fazer o jogo dele Então, a galera ali não tem Uma... nenhuma suspeita, né? Espero que não bugue Alguma task pra alguém Assim, a chance de bugar é muito grande Mas... Esperamos que não aconteça, né? Alguém já caiu, que foi o branco Então, vamos lá Eu preciso consertar uma... Uma fiação E aí, pro reator Então, a gente vai fazer primeiro A fiação Daí eu vou pro reator, beleza? É, exatamente Até porque eu começo aqui Então, é caminho Deixa eu ver o que tem pra fazer Na... no reator Tem alguma coisa pra fazer Não deu tempo de ler ali Calma aí Desviar a energia para comunicações Ah... Ai, mas trancou bem na hora, cara Vai, vamos esperar abrir aqui, então Eu acho que não é o verde claro Porque ele tava do meu lado Mas também não tenho certeza Porque alguém pode ter passado por mim Ter matado lá e eu não reparei também E... E isso aqui eu vou precisar fazer duas vezes Então, o próximo É no escritório Ah, eu tenho mais uma fiação ainda pra fazer? Ah, é São dois de três Não três Viajei aqui Então, eu tenho Mais uma comunicação pra fazer aqui Ah, não É aqui embaixo Aqui embaixo Beleza Foi E agora A gente... É, mas isso aqui Ah, a fiação é lá em cima Tô confuso, galera Tô confuso Tô confuso Tô jogando muitos dois mapas Eu estou confundindo aonde aonde Terminei minhas tasks Ok? Terminei minhas tasks Faltam três barrinhas Então não falta muito pra galera terminar Vou correndo aqui pros sensores E a gente vai ficar de olho A partir de agora Aqui, ó A partir do meu aqui, ó Que eu fui pro norte Voltei do norte Peraí Aninha Ok, calma aí Vamos ver aqui, ó Passou pelo sensor sudoeste Voltou pelo sensor sudoeste Passou pelo sudeste Que é aqui pra esquerda E que mais? O azul aqui, ó Passou duas vezes pelo norte Ok? O problema é que toda vez que atualiza O negócio desce Então eu não consigo ficar vendo lá Tipo, o histórico do sensor Então vamos lá O verde claro Ih, alguém caiu, hein Alguém caiu O roxo Alguma coisa? Não Peraí O roxo foi pro sudeste E passou pelo norte Sabe qual que é o problema também, galera De sensores? É o seguinte Se você passar bem rápido Pelo mesmo sensor Ele não conta duas vezes Então, tipo assim Se você vai pra um lado E volta logo em seguida Em cima do sensor Ele não conta duas vezes Então pode acabar dando algum problema Ai, rapaz O amarelo Se eu conseguisse decorar É... Onde cada uma das pessoas foram Pra daí eu tentar descobrir Quem foi pra lá Às vezes pode ser que ajude Entendeu? Corpo do amarelo quase na porta do laboratório Então foi lá pra cima O amarelo era inocente Mas morreu Foi pro norte Caramba Agora complicou a situação Quem que tem ido pro norte Aquela hora? Não sei Não sei Tem alguém junto comigo também Se eu não me engano Porém eu não Não reparei na cor Suspeito do ciano E agora, hein? Não acho que seja o verde É, o verde eu também acho que não é Porque ele tava comigo aquela hora que... Deixa eu ver aqui, ó Eu tava junto com o Eric Eu acho que era ele que tava junto comigo Ele tava me seguindo desde aquela hora que eu fiz o regador, né? Lá no... Na cafeteria Ó, o azul O azul fez o... Voltou no ciano A galera falou ali que não sou eu Porque sabe que não sou eu Que nem eu disse pra vocês Como eu vou ficar só nos sensores, galera É muito difícil com que... Me acusem, entendeu? Ainda mais que vai ter gente junto Então vamos lá Ó, todo mundo passou pelo sudeste Todo mundo Todo mundo Só o verde foi pro sudoeste É isso mesmo? E depois passou pelo sudeste Ah, aqui ele mostra Peraí, onde tá o amarelo? Ah, não tá mostrando o amarelo aqui Será que eu vou morrer, galera? Todo mundo passou pelo sudeste Sudeste, 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 sudeste Tá, então todo mundo passou aqui pra esquerda Que vai pro reator, certo? Não, mas o sensor é só no corredor Na verdade foi quando eles vieram pra cá O verde voltou pro sudeste Tem três... Meu Deus, vai todo mundo ficar aqui Nossa, vai todo mundo ficar aqui, galera Será que a galera já terminou as tasks e... E bugou os que não conseguiram terminar? Às vezes os fantasmas bugaram também Pode ser que seja isso Mas agora complicou, né? Vamos fazer o seguinte Então eu vou sair daqui Vou pra cá Eu vou descer Vou esperar a galera sair E vou voltar Porque, ó Sabotaram de novo Aí eu venho pra cá Fico bem no cantinho aqui, ó Onde tem uma visão menor, entendeu? Então eu passei pelo sudeste, sudeste, sudeste Opa! Aninha passou pelo norte Não, mas já tinha passado pelo norte O Ciano passou pelo norte Já tinha passado pelo norte também Sudeste Que é o lado esquerdo aqui Vamos ver Ele passou pra cá A galera já foi consertar lá Peraí Norte É, não Ele subiu e desceu E agora ele passou por aqui de novo Ele subiu o corredor Vamos ver pra onde ele vai Pra algum lugar ele tem que ir Só se ele foi e voltou Ah Ciano Nada Esse azul escuro aqui Sudeste Sudeste Sudoeste Sudeste Eu vou apertar o botão Peraí Como é que eu tava aqui embaixo, gente? Como é que eu tava aqui embaixo? Ué Eu tava embaixo da sala Sendo que eu tava pra cima Galera Gente Peraí, calma aí Roxo reportou, né? Eu tô Nos sensores Posso não ter certeza Absoluta Mas de acordo com a minha análise Pelos sensores Eu Eu desconfio Do azul escuro Porque Ou ele usou O sensor Muito rápido Não é? Ah, não é? Certeza? Certeza que é inocente? Eu queria muito votar nele, cara Puts Então não sei Ah Estão falando que é o Ciano Mas como eu não tenho certeza absoluta Eu não vou votar, entendeu? Votaram no Ciano Dois votam no Ciano Um voto Ah, o Ciano votou no azul escuro Pode ser que seja o Ciano Porque a galera falou que é inocente E ele acabou votando Nossa, era o Ciano Era o Ciano, cara Bom, ele Como eu tava no sensor É assim A jogada analisada Através dos sensores Entendeu? Ele jogou bem Porque Ele sempre foi usando sensores Se teve algum momento Em que ele usou o sensor E eu não percebi Que ele Usou um e não usou de volta Usou duas vezes Ou eu não sei Ele pode ter passado duas vezes No sensor também E isso acaba Não contabilizando Então a gente não pode Dar 100% de certeza absoluta Através dos sensores Porque tem esse pequeno problema Porém Pelo que eu percebi Pelo que eu tava analisando Ele não chegou a usar tubulação E sempre foi usando os sensores Que ele utilizava E isso acabou fazendo com que Eu não chegasse nem a desconfiar Ou passou batido Não sei Então galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar Seu feedback nos comentários Se vocês quiserem participar Das partidas e amongas Eu sempre chamo a galera Lá no Twitter Ou no Discord Então os links Estão aqui na descrição Ok Tanto do Discord Você pode entrar lá Tem muita gente Que curte demais o Discord Fica conversando Sobe de nível Tem as prioridades Etc e tal Então se vocês quiserem participar E ter alguns benefícios É só entrar lá No servidor Discord E tem o Twitter também Que daí Eu não consigo ficar Selecionando a galera Eu chamo geral mesmo Mas Geralmente a galera do Twitter Consegue entrar sempre Também Ok Então é basicamente isso Espero que tenham gostado Muito obrigado Por terem participado Todo mundo aqui E pra vocês Que me acompanhou Aqui até o final desse vídeo Vendo esse desafio aqui De jogar Nos sensores Até o final da partida Ok Então muito obrigado Espero que tenham gostado Valeu Um abraço Falou